Música Música Eclémica, categórica, ciberlética, ainda estão lindas Eclémica, categórica, ciberlética, hipocelética Sim, chico Eclémica, categórica, ciberlética 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 A gente vai quebrar, mas vai ser esse vídeo, sabe? Vai dar em casa de leitura, e a gente vai quebrar, e a gente vai quebrar, e a gente vai quebrar. Eclética, categórica, cidadrética, aí, homenagem. Eclética, categórica, minha cidadrética, homenagem. Curios! A gente vai fazer uma espécie profunda e mémo, eu vou até chegar aqui... O que é? É tão bom, é de novo. É tão bom. É tão bom, é tão bom. Quase é? Olha a minha vida, s'il vous pla-se. Eu vou postar. Eu vou postar a minha vida. Eu vou postar a minha vida.